O livro de Apocalipse, por gentileza, o livro profético do Apocalipse, o único livro profético do NT, que depois do Evangelho de Jesus Cristo segundo a Deus, mesmo que algumas mensagens proféticas existam, principalmente nos quatro Evangelhos, mas este oficialmente é o único livro profético que existe aqui, capítulo 2, por gentileza, nós iremos ler a partir do versículo número 1, que é uma das sete cartas às congregações da Ásia, esta mais precisamente da Ásia Ocidental, a atual Turquia, capítulo 2, a partir do versículo 1, que diz o seguinte, escreve orientações do próprio Jesus Cristo, que ressuscitou, e no versículo 9, do capítulo 1, ele se revela ao apóstolo João, e diz a ele, escreve ao anjo, ao líder, ao pastor, da igreja de Éfas, isto diz, quem diz? Quem diz? Quem diz? É aquele que tem na sua mão direita as sete estrelas, e que caminha entre os sete candereiros de ouro, que lhe diz? Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não podes suportar os maus, colocou em dificuldades, e que se dizem apóstolos, e não onde são, e tu os achaste mentirosos, supostos itinerantes que transitavam naquela região, sofrestes, mas tens paciência, trabalhaste por amor a mim, e não te cansaste. Versículo 4, apenas uma observação, tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor, amém? Bem, assentados por gentileza, eu não irei me delogar, mas sem quaisquer constrangimento, se você desejar adquirir um dos DVDs e mensagens do pastor Anderson Marques, você poderia presentear alguém, na empresa, na faculdade, nunca é tarde para recomeçar, mensagem direcionada a você que já se decepcionou no matrimônio, abriu um negócio e depois decretou falência, que mensagem, a que horas estamos no fim, os bastidores da fé cristã, mensagem que me listrei deste sábado, perdidos na casa do pai, família cristã, guerra espiritual e mensagem subliminar, de que forma desenhos infantis influenciam o comportamento das crianças, inclusive o homossexualismo, transformando depressão em felicidade, o que dizem ser felicidade? Mateus capítulo 5, o que Jesus disse ser felicidade? Para você que sofre de ansiedade, por que Deus não me responde quando eu mais preciso? Superando frustrações, essa mensagem, por que Deus permite o sofrimento de um cristão? Mensagens que ministrei na Assembleia de Deus na Penha, Rio de Janeiro, pastor Silas Malafaia, síndrome de Javis, explorando o melhor dos seus potenciais, mensagem de reconstrução pessoal, mensagem que irá fazer você pensar em crescimento, sair do comodismo, que mensagem? Quando o dinheiro assume o lugar que é de Deus, essa mensagem é baseada no capítulo 6 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, Jesus disse que dinheiro é perigoso, Jesus disse que ele não é meu, meu é esse copo, diariamente você transita nas ruas da cidade, e a quantidade de copos iguais a este aqui que você encontra na rua é muito grande, mas dificilmente você já parou, ou já foi atraído por ele para parar e para pegar e retirar o puxão, e colocar o seu bolso, porque ele não te atrai, dinheiro não é neutro, Jesus deu a ele uma divindade e chegou a chamar de mamão, Deus, neutro é o copo que não te atrai, dinheiro, 10 reais que seja, você passou na rua, você não o vê, e não é você que o encontra, é ele que encontra você, parece que o dinheiro olha para você, atrai você e diz, oi, pega eu, ou leva eu, e você para, primeiro atitude de quem acha dinheiro, coloca um pé na cédula, olha para trás, olha para lá, e introspectamente você está aqui, achado, não é roubado, quem perdeu, disfarça, disfarça, cadastro, para pegar a cédula de 10 de 50, porque ele nos atrai, que mensagem, mensagem, quando o dinheiro assume o lugar que é de Deus, essa mensagem vai fazer você pensar mais sobre generosidade, meus irmãos, o IBGE fez uma pesquisa, entre janeiro de 2001, a janeiro de 2011, e concluiu que, cresceu o número de evangélicos no Brasil, cresceu, nesta última década, o número de evangélicos no Brasil, e que o pentecostalismo, o pentecostalismo é o principal responsável por esse crescimento, e que as assembleias de Deus, continuam liderando este rango, porém, uma segunda pesquisa, me preocupa, porque revela um fenômeno, uma pesquisa também realizada, entre janeiro de 2001, a janeiro de 2011, revelou que cresceu o número de evangélicos nominais, principalmente, os que já o praticaram, mas que agora, são apenas nominais, o que são eles? Os populares, desegrejados, são aqueles que já, se relacionaram com, uma congregação, que já exerceram alguma espécie de atividade eclesiástica, mas que agora, em função, porque são muitas as alegações, de decepções, sofridas, em suas respectivas comunidades evangélicas, ou congregações, principalmente, na área da liderança, eles alegam, que não irão mais precisar, a partir, de agora, congregar, mas que, em suas residências, irão ter acesso, a mensagens, através do Youtube, e que irão ter acesso, a músicas evangélicas, através, das rádios evangélicas, e que isso, não implicará, no que diz respeito, ao quesito, salvação, não querem mais, se submeter, a autoridade eclesiástica, não querem mais, se submeter, a um líder, não querem mais, nenhuma espécie, de associação, com qualquer, espécie, de atividade, no ângulo eclesiástico, são, os cristãos, ou melhor, evangélicos, cristãos, jamais, porque, o que é ser cristão, o que, nos define, como cristãos, ser cristão, ser cristão, assumir, a identidade, de Cristo, ser cristão, é assumir, a identidade, de Cristo, evangélicos, nominais, sem, uma, congregação, eles, agora, não querem mais, se, associarem, a nenhuma espécie, de atividade, eclesiástica, cresceu, eles, saíram, de 0,7, para 2,9, pastor, o que, que, isso, representa, em números, em números, quase, insignificante, insignificante, em números, mais, de 4 milhões, de evangélicos, nominados, pastor, que, é quase, insignificante, por que, que, isso, lhe preocupa, porque, o que, lhe preocupa, não é, o número, o seu crescimento, é a tendência, parece, que, agora, servir, a Deus, em casa, está, se transformando, em uma, opção, uma, opção, destes, populares, desegrejados, parece, mesmo, que, existe, uma, degenescência, de fé, e, de cultivo, do primeiro amor, acontecendo, entre os evangélicos, parece, mesmo, que, nos preocupamos, muito, com a forma, com a qual, iremos, iniciar, a fé cristã, mas, não, nos preocupamos, com a forma, com a qual, iremos, dar manutenção, a fé cristã, parece, que, se esqueceram, que, em Eclesiastes 7, 8, o pregador, disse, que, melhor, é o fim, do que o início, parece, que, se esqueceram, realmente, que, Jesus disse, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, 24, 12, que, por se multiplicar, a iniquidade, o amor, de muitos, esfriaria, parece, que, realmente, se esqueceram, do que, disse, o, evangelista, Lucas, no capítulo 18, versículo 8, esse, que, já, lhes falaram a justiça, quando, porém, vieram o fim, do homem, ele faz a pergunta, mas, chamar a fé na terra, Deus, eu viajei, nos 27, 23 países, em Rio de Janeiro, nos últimos, quatro anos, e nos últimos, dez anos, mais de, 200 igrejas, evangélicas, na Europa, por ano, encerraram, as suas atividades, cultuais, na América, prioritariamente, se cultua, no máximo, duas vezes, por semana, prioritariamente, aos domingos, e priorizar domingo, é atitude, que religioso, priorizar domingo, é atitude, da religião, você já percebeu, que domingo, é aquele dia, sagrado, da liturgia, da numerologia, domingo, é aquele dia, que até quem não quer, sair de sua residência, sai, sai, porque é domingo, e eu vou, até a congregação, orar, e agora, a luz, a lâmpada, será acesa, na capela, da trindade, é o domingo, da religiosidade, vocês já perceberam, que geralmente, domingo, é um dia, em que as atividades, cultuais, parece que, não tem uma fluidez, como, em alguns dias, da semana, sem razão, dos, religiosos, aqueles, que só saem, de suas residências, prioritariamente, aos domingos, é a, desde a adolescência, de fé cristã, o que está acontecendo, no Brasil, eu cheguei, na África, na quinta-feira, para pregar, sexta-feira, sábado e domingo, desembarquei, na sexta-feira, o pastor, dirigiu-se, às 18h30, ao hotel, para, nós irmos, ao primeiro dia, do congresso, e, entrou, com o automóvel, em uma, estrada, sem asfalto, me assustou, e eu pensei, senhor, por que, que eu não fiquei, no Brasil, canavial, à esquerda, milharal, à direita, uma rua, sem asfalto, e ele, iniciou a conversa, pastor, hoje, vai ser na sede, porque, a sede, tem capacidade, para, seis mil, mas, sábado e domingo, será no ginásio, porque, no ginásio, nós iremos ter, aproximadamente, quinze mil, e eu vencei comigo, ele quer me impressionar, ele esqueceu, que eu sou do Brasil, ele quer me impressionar, não tem, não existe, possibilidade, de sair, seis mil, pessoas, deste lugar, e eu comecei, a orar, e disse, Senhor, guarda minha família, do Brasil, ele me trouxe aqui, para me assassinar, daqui a uns instantes, o farol do automóvel, começou a iluminar, alguns irmãos, grande parte, deste contingente, saia, direitos milerais, da orar, grande parte, deste contingente, com uma perna apenas, e mulheres, carregando crianças, aqui, e aqui atrás, através de uma, um improviso, construído com fraldas, e aquelas mulheres, e aqueles rapazes, sem uma das pernas, ou uma parte do corpo, mutilado, assim, caminhando, e ele disse, para mim, pastor, tem mais, três quilômetros, até, a igreja, e eles, já caminharam, uns dois quilômetros, mas, mas, eles sabem, de hoje, irá pregar, alguém, que é do Brasil, e eles, hoje, querem, ouvir, a mensagem, pastor, eles, querem, ouvir, quem está aqui, para nos ministrar, essa, parte, do corpo, mutilado, é, em função, de pisarem, em minas, terrestres, tem mais, três quilômetros, até chegar lá, mas, eles, querem, ouvir, a mensagem, pastor, quando chegamos lá, intransitável, mais de seis mil, foi uma dificuldade, para chegar, até o público, e eu fui, com seiscentos, DVDs, pensando o seguinte, eu vou ter que fazer, uma doação, no final, porque eu, jamais, vou conseguir, vender, para eles, eu subestimei, seiscentos, DVDs, eles cantaram, às 19 horas, três louvores, um, para recolher, as ofertas, e os dízeles, ao som de tambores, eles, teram prazer, em ofertar, no gasofilácio, não retire, de um ano, ao ano, o direito, de ofertar, que ele não sai, sem deixar a ferra, segundo, três louvores, da coisa do terceiro, 19 e 30, pastor, prévio, eles só querem, ouvir, a mensagem, prévio, 20 horas, 20 e 30, 21 horas, 21 e 10, eu olhei para o pastor, como quem, queria dizer, um olhar, eu vou terminar, e ele olhava, para mim, e dizia, eles querem te ouvir, 20, 22 horas, eles querem te ouvir, reverência, eu aprendi, o que é reverência, ali é lógico, brasileiro, não tem ideia, do que seja, reverência, na presença de Deus, africano tem, brasileiro, faz da igreja, a sua residência, e aqui, não é residência, para você abrir, pacote de taquinas, aqui é lugar, de se assentar, ouvir a mensagem, parar de andar, para lá para cá, você tem que ir para Angola, ir para Angola, sabe quando tem que glorificar, e sabe quando tem que ouvir, eles sabem, no time, com a mensagem, 22 horas e 45, já comecei a pregar, mensagem sábado do índio, terminei de pregar, 200 irmãos batizados, no Espírito Santo, quando eu acabei de pregar, eles falam no português, de Portugal, disseram para mim, pastor, um presbítero, pastor, seus DVDs, eu disse, meus DVDs, estão na recepção, querido, ora, pastor, seus DVDs, eu disse, meus DVDs, estão na recepção, querido, ora, há seus DVDs, que querem comprar, seus DVDs, meus DVDs, estão na recepção, querido, ora, pastor, acabaram-se os DVDs, acabaram-se os 600 DVDs, quando acabou, o pastor disse para mim, pastor, não saia nas laterais, saia aqui, por aqui, quando eu olhei, os irmãos se enfileiraram, a esquerda e a direita, e cada, não é meu pejorativo, não é minha expressão, não vai sair daqui, dizendo que eu sou racista, não é minha pejorativa, tanto que se você olhar para mim, você vai perceber que eu sou um negro, disfarçado e branco, só olhar para o meu cabelo, meu nariz, meus lábios, há negrão, mas é um negrão, se enfileiraram à esquerda e à direita, cada negrão, meu amigo, de 2 metros e 10, eu disse, o que é isso, pastor, seleção africana de vôlei? o pastor disse, não saia nas laterais, saia no centro, eu disse, por quê? Quem gostava da minha soja? o pastor, saia, por favor, pastor, é cultura, isso é o que eles fazem, é lá, eles, você passa aqui, eles vão deixando, no bolso, o seu paletó, a calça, 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares, eles vão colocando, porque na mentalidade deles, eles estão retribuindo a você, te abençoando, porque você ministrou sobre eles, eles querem retribuir, e o que cai no chão, você não pode parar para pegar, é só o que fica, porque eles têm um desejo enorme, de fazer o melhor por você, que o Brasil tem que sair assim, Deus, e eu me pergunto, o que está acontecendo, no cristianismo brasileiro, o que está acontecendo, no Brasil, eu vejo entre, as inúmeras denominações, que pregamos, mensalmente, uma espécie de inércia, do pentecostalismo brasileiro, o que eu vejo hoje no Brasil, são irmãos, que de forma sagrada, e absoluta, tem que sair, às 21 horas, vou esperar até as 21, quatro classes de pessoas, saem de um culto, antes da bênção apostólica, quatro classes saem, de um culto, antes da bênção apostólica, primeira classe, pessoas cujo cônjuge, não é evangélico, estabelece o horário para retorno, justificável, se você está nessas condições, tem liberdade de sair, segunda classe, pessoas cujas pós, tem agora, horário na empresa, está se aproximando, o horário de entrar na empresa, justificável, você tem horário, compromisso, pode sair, pessoas cujas pós, dependem de transporte coletivo, e o último ônibus, é em seguida, justificável, quarta classe de pessoas, que saem antes da bênção apostólica, em culto, as pessoas muito, mas muito mal educadas, eu quero que você olhe, para quem está a sua esquerda, a sua direita, olhe nos olhos, se você tem coragem, pergunta para esse irmão, você não é dessa lágrima, que evangelho, que pentecostalismo é esse, que estamos priorizando no Brasil, que fé cristã, é essa no Brasil, acho que eu preciso sair, porque hoje, eu preciso saber, quem vai para o paredão, do Big Brother, é você que já está no paredão, o que aconteceu, com a igreja, de Éfeso, não foi muito diferente, do que eu estou, presenciando no Brasil, como que o pentecostalismo, chegou em Éfeso, Atos 19, Paulo fez uma viagem, por três dias, por uma estrada do interior, depois de orientar, um judeu naturalizado, o grego Apolo, para se dirigir a Macedônia, chegando ali, pergunta de Paulo, quando achou ali, 12 anciãos, que se dirigiram por lá, para anteciparem sua chegada, primeira pergunta, não houve saltação, vocês já foram batizados, no Espírito Santo, quando crescem? Resposta, se quer ouvirmos dizer, que existe Espírito Santo, pergunta, que batismo, vocês são batizados? Resposta, no batismo de João, João nos batizou na água, para remissão dos pecados, batismo Espírito Santo, se quer ouvirmos dizer, que existe Espírito Santo, o que existia em Éfeso, no início, era um conflito, entre espiritualidade, e religiosidade, e o que parece, que existe no Brasil hoje, é esse conflito, de espiritualidade, com religiosidade, existe a experiência, com cristianismo, com batismo nas águas, com a morte, a ressurreição, com o evangelho de Jesus, segundo o Espírito João, capítulo 3, a instrução de Jesus, ali podemos, é necessário, luz é ressurgir, existe, existe, e turgicamente existe, só que cruz, não é suficiente, você tem que ter cruz, e experiências, com o Espírito Santo, cruz, e atos 2, cruz e pentecostes, se eu conheço, só cruz, conheci o sabatismo, no João, deixa só fazer uma observação aqui, pergunta de Paulo, Paulo era um pregador, cuja mensagem, era de caráter pentecostal, vocês são batizados, com o Espírito Santo, a preocupação de Paulo, se existia batido, com o Espírito Santo, na Ásia Ocidental, A Igreja Evangelica Assembleia de Deus, tem por princípio, e por cultura, o pentecostalismo, e o princípio básico, do pentecostalismo, é o batismo no Espírito Santo, precisamos, voltar, a nos preocupar, com o batismo, no Espírito Santo, pastor, Paulo era um pregador, avivalista, não existe pregador avivalista, isso é erro teológico, e esquizofrenia pentecostal, pregador avivalista, pastor, convidamos um pregador, para o congresso, que só de anunciar, só de anunciar, irmão, que pregador avivalista, depois de pregar, em instantes, eu já vou me retirar, para Joinville, não existe pregador avivalista, porque depois de pregar, ele sai para a sua cidade, o único avivalista, que existe, é o Espírito Santo, ele fica com você, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, tinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, Espírito Santo, ninguém faz a diferença, quem faz a diferença, é o Espírito Santo, é ele, ele quem faz, ele quem está aqui, para fazer, e o anjo, ele quer ter uma experiência, com você, sabe o que existe hoje, do pentecostalismo brasileiro, é essa necessidade, de aproximação, e de experiências espirituais, que os cristãos precisam ter, você se recorda, do dia que você se converteu a Jesus, isso é um dia memorável, para qualquer cristão, o dia que ele se converteu a Jesus, você se recorda, há mais de 40 anos atrás, quando isso aconteceu, você se recorda, deste dia, segundo dia, que precisa ser inesquecível, para qualquer evangelho, o dia em que ele é batizado, do Espírito Santo, eu fui batizado, do Espírito Santo, no dia 6 de janeiro, de 1996, e um amigo, pagou o meu, a minha passagem, no transporte coletivo, porque eu entrei, falando em línguas estranhas, e desci, falando em línguas estranhas, olha para você, no início da fé, e olha para você, depois de mais de 15 anos, de fé, eu vou fazer uma pergunta, básica para você, vejam o que é, o primeiro amor cristão, a dispensação da inocência, o pó e gênesis, quando você se converteu a Jesus, naquele dia, você imaginou, que um dia, você fosse capaz, de censurar uma mensagem, hoje você censura, quando você se converteu a Jesus, naquele dia, você achou, que um dia, você seria capaz, de fazer críticas, expansivas, contra seu líder, hoje você faz, cuidado, que você está saindo, da inocência, para a sagacidade, e a perversidade, cuidado com isso, não deixa a religião, destruir, quem você nasceu, para ser, quem você foi um dia, quando você conheceu, a fé cristã, precisamos, imediatamente, iniciarmos, ou no mínimo, voltarmos, a época, do primeiro amor, da inocência, praticarmos isso, precisamos ter, experiências, agora você, não pode ter, apenas experiências, de cruz, que você fica religioso, eu almocei, com um pastor, de uma congregação, de Curitiba, minha esposa, e sua respectiva esposa, falávamos, sobre, pentecostalismo, até que ela, pedindo para falar, disse assim, pastor, o senhor, o senhor, me perdoe, mas quando eu estou, naqueles putos, que aquelas irmãs, sapateias, tem os irmãos, que glorificam, já aumentam a tonalidade de voz, falam em línguas expressas, como uns loucos, aí eu fico, na minha potona, digo, Jesus, me lhe deixo, é, apostou de conversa, ó mulher, uma mulher igual a essa, precisa do que? Pastor, eu derramei uma lágrima, para preservar minha maquiagem, ai, eu madame gospel, quando o Espírito Santo, meu irmão, se manifesta, não tem maquiagem, não tem lágrima, não tem resistência, Ele quebranta, Ele faz, Espírito Santo, essa expressão, culto solene, ela tem que ser banida, na Assembleia de Deus, um médico legista, falou para mim, vocês falam culto solene, porém não existe, nada mais solene, que o cadáver, solene, culto pentecostal, sabemos quem é o Espírito Santo, que Ele faz, gostamos do Seu agir, precisamos de Suas operações, uma das grandes e mais, experiências e testemunhos, que o saudosa memória, pastor José Pimentel de Carvalho, nos deixou aqui, em uma das nossas reuniões, de pastores, um dia Ele disse, que quando era jovem, jejuou e orou, por 15 dias, para pregar em congresso, Ele disse, que no dia de pregar, não houve fluidez na mensagem, aquela fluidez, que o pregador espera, que irá acontecer, e disse, que voltou para casa, triste, e quando chegou em casa, foi orar, e o Espírito Santo, disse para ele, José Pimentel, está triste, por quê? você até entrou lá, e eu, que eles já não deixam entrar lá, já fazem dias, José Pimentel, você está triste, por quê? Você até falou lá, e eu, que eles já não deixam falar, lá já fazem dias, mas, minha pergunta é, nesta congregação, o Espírito Santo, pode entrar? pode falar, ele pode falar a vocês, ele pode estar aqui, entre vocês, se o Espírito Santo, pode ter liberdade, nesse lugar, e agar uma, de suas mãos, e glorifique, o Espírito Santo, exalte a ele, por alguns instantes, e o Espírito Santo, assuma a direção, o Espírito Santo, fica aqui, neste lugar, o Espírito Santo, não sai daqui, uma das minhas, grandes experiências, com o Espírito Santo, e qualquer cristão, precisa ter, Deus, sabe o que, que precisa, acontecer com você? Você precisa, fazer o que Joel, disse no capítulo 2, versículos 12 e 13, rasgaie o vosso coração, e não as vossas vestes, ô meu irmão, sai de casa, mais quebrantado, sai de casa, sem essa sua resistência, de chegar aqui, já pensando, em fazer crítica, vou lá, só para ver, o que vai acontecer, no dia, que é o postorear, e esses investigadores, de plantão, no dia, que eu não for no culto, me telefonaram, para vir trazer notícia, pastor, o senhor não estava no culto, o senhor não sabe, o que aconteceu, eu vou dizer, sei sim o que aconteceu, três meses, de disciplina, para você, vou disciplinar, disciplinar mesmo, três meses, só para querer, só para querer, receber e volta, pastor, o senhor não foi, sexta-feira, deixou um segundo, pastor, o senhor está sabendo? Estou, minha irmã, estou sabendo, que a irmã, vai ficar três meses, sem atividade, vai ser assim, a cheia é você, não corre não, fica aí, a cheia, fica aí, isso é para você, a cheia é você, precisamos sair de casa, mais liberais, pensando em adorar, se quer voltar, precisamos voltar a sair de casa, pensando em apenas dia, apenas dia, se voltar é louco, mas apenas dia, se quer ir adorar, 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 agora já tem quem telefone, na secretaria da igreja, perguntando, quem vai pregar, aí vamos lá, uma das minhas grandes experiências, com o Espírito Santo, foi quando eu saí, em um voo de Porto Alegre, para o Rio de Janeiro, a aeronave sobrevoava, Florianópolis, Santa Catarina, eu estava muito preocupado, com o que eu iria pregar, às 19 horas, o Espírito Santo, eu estava sentado, na poltrona, vim de ar, canela, o Espírito Santo, disse para mim, o que eu iria pregar, as lágrimas desceram, aí a moça, me surpreendeu, e disse, senhor, senhor, o senhor está bem, eu olhei para ela, procurando disfarçar as lágrimas, e disse, estou bem, ela disse, mas o senhor, parece que está chorando, eu disse, mas eu estou bem, ela disse, nervosismo, eu disse, não, ela disse, é o seu primeiro voo, eu disse, não, ela disse, quer um calmante, eu disse, não, o senhor está chorando, eu disse, é por estar muito bem, que eu estou chorando, ela olhando para mim, disse assim, o senhor é muito velho, eu disse, só, e daí, eu já fui melhor, o Espírito Santo, disse assim para mim, pergunta a ela, até quando ela vai deixar de voltar, para a minha presença, eu olhei para ela, e disse assim, e você, até quando vai ficar assim, porque os seus pais, olham por você, ela procurou disfarçar, lágrimas desceram, disse, você está bem, ela disse sim, eu disse, você está calmo, ela disse sim, quer um calmante, ela disse, não, você é o seu primeiro voo, ela disse, não, você está jogando, ela disse, é porque, eu estou muito bem, a espiritual falou assim, olha a mulher, eu não sei se quer olhar para você, ela disse, não posso, ela disse, senta aqui, só quero fazer uma oração, ela disse, não, já foi isso, rápido, ela disse, não, eu disse, o Espírito Santo, quem quer que eu olhe para você? ela disse, só se o senhor cometesse, é muito descreta, para mim, eu disse, vem, e ela se acertou, que eu fui orar, que eu levantei as mãos, que eu disse, Espírito Santo, ela deu um braço, e ela deu um braço, se acertou, ela deu um braço, ela deu um braço, ela deu um braço, ela deu um braço, os passageiros da frente, se levantaram, pularam para trás, eu olhei para trás, de trás, se levantaram, pularam para frente, eu me direi com a janela, disse, Jesus, faz ela ser descreta, pelo amor de Deus, Espírito Santo, que até tem experiências com você, na rua, no volante, na empresa, na faculdade, Espírito Santo de Deus, está aqui, ele quer fazer os nossos cultos, serem mais suaves, ele quer fazer os nossos cultos, ter transformação, ele quer suavizar os nossos cultos, ele quer agir entre nós, quer agir, ele quer agir, nós queremos segurar, no Espírito Santo, a liturgia, e dos que não segura, o Espírito Santo faz, porque ele é só, aleluia, aleluia, precisamos levar, do Espírito Santo, agir entre os músicos, no púlpito, entre o foral, entre os irmãos, e os irmãos, que saudade do Espírito Santo, saudade, que saudade, que saudade, que saudade, do Espírito Santo, aqui, quem é que pode sentir, aqui, que estão nesse lugar, eu quero ver, duas mensagens proféticas, afinal, esse é o Assembleia de Deus, sai do teu lugar, entenda a mensagem profética, isso é o Espírito Santo, que você saiu, isso é o Espírito Santo, 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 Não sei se eu vou terminar a mensagem hoje. O amor é o apóstolo de Jesus Paulo ficou três anos na Ásia Ocidental, três anos. Três anos Paulo ficou ali advertindo, consolando, demonstrando, censurando. Aqueles irmãos falam que permanecessem na ação doutrina. Foi o grande, foi o grande e inesquecível exemplo de discipulador. Três anos com aqueles irmãos na Ásia Ocidental, três anos. Três anos depois exortando, advertindo, demonstrando os Atos 20 e 35. Paulo faz uma reunião com a congregação de Éfes e diz assim. Três anos estive convosco. Como disse o Senhor Jesus, não vos fui pesado, porque aprendi com Ele que melhor é dar do que receber. É necessário que eu vá e passe a Cacedória e depois a Coríntios. Versículo 38. E o que mais lhes entristecia foi Paulo dizer, vocês não mais irão ver o meu rosto. São Paulo. Foram embarcar Paulo. Alguns beijavam Paulo. Outros o abraçavam. Emocionados, constrangidos pela partida. Cristóvão. Porque a igreja de Éfes foi estruturada no primeiro amor cristão. Amor e união. Foi o que fez a diferença entre aqueles irmãs. O que aconteceu em Éfeso Foi em função do amor e a união Foi o que disse o salvista no salmo 133 Com vão e com suave é Que os irmãos vivam em união, amém? Não Não é em união, unhando uma outra É em união Olha a ação do Espírito Santo imediata Em reação à união da igreja É como um óleo que desce sobre a cabeça Molendo a barba de aranha Irmãos Eu perguntei ao Espírito Santo Por que a capital pentecostal Foi Atos 2, Jerusalém A qual ela vive Por que Jerusalém? E eu fui estudar a etimologia da palavra Jerusalém Descobri por que o Espírito Santo escolheu Jerusalém Para ser a capital pentecostal Porque a etimologia da palavra Jerusalém significa Jerusalém 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 significa cidade Salém significa paz Jerusalém, cidade de paz E o Espírito Santo não opera em nenhum outro lugar Senão aquele que existe paz Por isso Mateus 3, 13 Jesus sai das águas Quebrou a etimologia O que insista O céu no céu azul A viu-se rádio da voz de Deus Dive-se a meu filho amado E que a minha alma se compraz E o Espírito Santo desce sobre ele E poupa de uma Pomba Que até hoje é o símbolo internacional da Paz Jerusalém Jerusalém Cidade de paz A capital pentecostal Sabe o que isso significa? O Espírito Santo só opera em lugar que tem paz Paz A igreja Pode ser Exclusiva Ou inclusiva Igreja pode ser Exclusiva Ou inclusiva Sabe o que é a igreja exclusiva? Olha querido Você chegou agora Você vai precisar de no mínimo 100 meses de avaliação Para cantar no coral Coral é teu? Esse é um dos grandes problemas Da igreja departamentada É que líder quer ser mais que pastor Mas vem Vem congregar comigo Vem Quero ver líder Quero ver líder E achar que é pastor É na semana que eu coloco É na semana que eu retiro E pode sair Eu dou a carta de mudança Igreja exclusiva Hoje tem um grupo Que vai pensar Mas o senhor não pode ir Porque nós não sequer Lhe conhecemos Igreja é inclusiva Vem meu irmão Que lugar pra você Vem meu irmão Isso aqui é a casa de Deus Estamos aqui para ajudar Entre as muitas razões Entre as muitas razões Pelas quais nos perguntamos Para que a igreja serve Entre as muitas Primeiro Para que serve a igreja? Primeiro lugar A igreja serve Para lembrar a memória do Cristo A igreja serve para quê? Para lembrar A memória do Cristo Se a igreja serve para lembrar A memória do Cristo Igreja tem que se manifestar Em redes sociais Igreja tem que opinar Igreja não tem que anular voto Igreja tem que saber votar E votar com consciência Usar democracia Igreja tem que dizer Que é contra casamento homossexual Igreja tem que ir para a rua Manifestar e dizer Que é contra legalização da maconha Igreja tem que ir para a rua Manifestar e dizer Que é contra legalização da maconha Porque a igreja é família Igreja serve para lembrar A memória do Cristo Segunda razão pela qual A igreja serve A igreja serve Como resposta De Deus ao sofrimento Sabe por que a igreja existe? A igreja serve Como introdução do amor De Deus ao sofrimento A igreja é a resposta Voluntária Do amor de Deus ao sofrimento Sabe o que isso significa? Que a igreja É a comunidade do amor Nós que a título De institucionalidade De necessidade Denominamos a igreja Mas com exceção disso A única placa Que deveria existir Na parte externa da igreja Seria uma placa Escrita entre Porque aqui em 20 Condena A igreja Serve como resposta De Deus ao sofrimento Igreja É esse lugar Que ninguém É melhor do que ninguém Igreja É esse lugar Que negros São irmãos de brancos E que o pobre É ajudado Por aquele Que tem mais condições O indivíduo acabou De se converter Que Deus Que abençoe Meu irmão Que abençoe o que? Pergunta pra ele Se precisa de um quilo De arroz Pergunta pra ele Se precisa de um quilo De feijão Isso aqui é igreja Igreja não deixa Ninguém padecer Igreja ajuda Igreja faz ação social Ou será que você é daqueles irmãos Que dispensam o mendigo Pelo interfone Tem comida hoje não? Isso não é papel de igreja Sabe o que Deus falou pra mim? Há duas semanas? Duas vezes por semana Vai até a rua Do centro comercial Ou da cidade Que você estiver Eu vou te orientar E vou te mostrar A criança Ou o ancião Que você vai pegar Entrar em um restaurante E pagar um almoço Ou um café Isso é igreja A igreja tem que se preocupar Com isso A igreja tem que se preocupar Com quem precisa Te ajudar Igreja é a comunidade do amor Do amor sem critérios Agora O que não serve na igreja Segura aí Que eu já vou terminar O que não serve na igreja Grupos separatistas Sabe o que eu vejo hoje Na igreja brasileira? Esse é o grande problema Da igreja departamentada Vira tribo Cada tribo quer fazer o que quer Pra só Sabe o que não serve na igreja? Esses grubinhos Aqui querido Aqui quem comanda Quem libera São os nós Porque a minha família É tradicionalíssima aqui E o meu avô Foi quem construiu O primeiro tijolo Dessa congregação E daí? O que é que eu tenho Com o meu avô? Aqui quando me apresentar E apresentar a minha família Eu tenho que chamar pelo sobrenome Porque aqui a rua Chama o nosso sobrenome Sabe o que eu vejo na igreja? Não serve na igreja Grupinho fechadinho Hoje eu vou cantar Porque se eu não cantar Eu vou sair daqui Não volto Enquanto o pastor Não for lá em casa Conversar comigo E me pedir perdão Que é a carta, miserável? O que é que você quer? Que é a carta? Não volta aqui Não bota meus pais aqui Enquanto eu for lá Me pedir perdão Vaza Aqui ninguém tem prioridade Ninguém é melhor do que ninguém Estamos aqui pra servir a Jesus Tem mais senhor Que não é outro Maripino Tem mais Tem mais Tem um grupinho aí Que diz que coloca E retira Pastor Se esse aí não lançar Conforme a nossa música A gente vai do presidente E tira ele daqui A igreja nem é De pastor Walter Nem de Gabi Nem minha A igreja não é tua A igreja é de Jesus Ela continua sendo de Jesus É do Cristo Não toca no meu instrumento É teu por quê? É porque eu comprei É meu Pega ele E doa pra igreja Porque se é pra tomar Posso dizer que é teu E ninguém pega mais Pode vazar Deus com a mentira Vaza daqui Que ninguém tem prioridade Pastor Tem uma família aqui Que tem um dízimo Não fala isso Porque ele sempre diz Ele diz que sair daqui A igreja quebra Porque o maior diz Na aldeia Você acha que se sair daqui A igreja quebra Vou mandar uma mensagem Pra você A igreja de Jesus Viveu dois mil anos Sem você E vive mais três Sem precisar Para o apeladorismo E sustenta essa igreja Ah, você tá na igreja Pra ser reconhecido Você quer ser reconhecido O lugar de ser reconhecido É no IML O lugar melhor pra ser reconhecido Ajuda teu pastor Ajuda ele E sabe o que não serve Na igreja Esses grupinhos Geralmente É de gente que diz assim Eu não sou a favor Da visão do pastor Eu vou sair daqui E vou abrir uma igreja Eu vou abrir uma igreja Olha aqui Vou dizer pra vocês Não siga essa raça não Não siga Eu estou com 32 anos Apenas nessa igreja de Deus Todos os casos Que eu vi sair Pra abrir igreja Eu vi voltar Pra pedir cardão Fica aqui Que tem um lugar aqui O lugar que Deus quer te usar É aqui É aqui no grupo É aqui que você Ajuda teu pastor Ajuda teu líder Ajuda aqui É aqui Miserável Tem a capacidade de sair daqui Dizendo que ele concorda Com a visão do pastor Abre ali Um lugar Que só cabe duas pessoas Um em pé Do outro sentado O dia da antiga barbearia Do Zé E diz Assembleia de Deus Pra ele ter gostado Só se perer Fica aqui 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 Paulo foi embora Mas não esqueceu-se Dos irmãos de Éfas Escreveu o epístico Aos Efésios Desde que foi eles E do capítulo 1 ao 6 Escreveu dizendo Os consolando Os ademão estando Principalmente Para que permanecessem Na samba ou prima E no capítulo 5 Jesus Jesus faz questão Jesus faz questão De explicitar Suas qualidades Nos versículos 4 Para uma observação A igreja que perdeu Seu primeiro amor E eu olho Para a igreja brasileira E parece que eu vejo Uma igreja que perdeu Seu primeiro amor Olha aqui para mim Não converso com ninguém Agora Que eu vou terminar Eu fui criado Em Assembleia de Deus Em Assembleia de Deus Eu posso falar Eu fui criado Eu nasci Em Duque de Caxias No Rio de Janeiro Quinto distrito Do município Eu era Hoje eu sou pobre De marré Mas eu já fui Pobre de marré Desci A casa Que quando chovia Nós corríamos Para o quintal Porque chovia Mais dentro de casa Do que no quintal Você rir Porque não era você Papai Papai era o pastor De uma simples Congregação Da Assembleia de Deus Olha para isso Luzes de neão Microfone ali Com estranho Chume Ar-condicionado Poutronas Eu jamais imaginei Que um dia Eu fosse pregar Em uma igreja assim O microfone Da igreja Que papai era pastor Era daqueles levas Você não sabia Se era um microfone Ou se era uma pena Era aqueles microfones Que você comprava Um babalura E vinha de brinde Você dizia Aleluia No microfone No recorno Saia Glória a Deus E lá Faz duas Espanhas Você riu Queria ver Quanto você Queria ver Glória 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 Eu fui criado Eu fui criado Naquela época O indivíduo Pensava três vezes Antes de percar De dia Porque Deus Usaria A minha noite Hoje já se sai De motel Para público Que eu sei que sai Você é saudável Pastor Você tem saudade Daquela época Deus me livre Eu amava Com a minha De maia Sendo saudade Da simplicidade Dos irmãos Daquela época Era dos Oito Filhos Papai Ela tinha uma Xispa Quem é que lembra Da Xispa Aqui? Não é a Vespa Uma antes da Vespa A motocicleta Chamada Xispa Tem alguém que diz Ei, idade Xispa Xispa Daqui Papai adaptou Uma carroça De duas rodas Atrás Mamãe Ia levar Com aquelas Anagas Sobre o vestido Que era uma cortina O papai Nós íamos Em oito Atrás Para a congregação Quando o papai Era o pregador Nós não sabíamos O endereço Da igreja Aquilo Deixava uma fumaça Para trás Que nós desapareciamos Na fumaça Aquilo não fumava Aquilo bebia Fumava e jogava Truca Era muita fumaça Papai O papai Me colocava Um terno Uma gravata De crochê E um tichute Você lembra? O filho Era um chulé Não tinha como Um pedido E um cadarço Se começava Amarrando o pé Terminava aqui Do torx Nós íamos E quando o papai Não sabia o endereço Ele parava Por exemplo Se fosse aqui Ele parava aqui Na região Desligava A motocicleta Não sabe Apenas a ninguém Ele ficava Com a congregação Do alto Baligui Era só Você me seguindo De onde vinha Glória a Deus E aleluia As línguas estranhas Que você chegava lá Mas vou dizer pra vocês Cuidem do pastor De vocês Esse camarada aqui Merece o melhor salário Que tem que existir Aqui dentro Esse aqui merece Não é um pastor Que tem uma ajuda De combustível Vem que tipo É um pastor E ela tem ajuda De combustível Pra ver Onde é que é o manduinho Eu não bebo O combustível Esse camarada aqui Merece o melhor Que eu vi Papai sofrer Sem ninguém Ajudar Eles no inglês Ajudem Ajudem O custo de vocês Merece o melhor Esse pastor Tá de carro zero Tem que ter o melhor E é melhor que o teu Ele merece Família merece Eu vi família De pastor Pra descer Meu irmão Eu sou vítima disso Eu sou vítima disso Um quilo de carne De ação Pô meu irmão Ação Ninguém merece ação Com ação É uma carne De se desmanchar Desmanchar Qualquer obturação Um quilo De ação Em casa Tinha que durar Um mês Pros oito fichos Mamãe colocava O arroz E o feijão No prato E um pedaço Como uma unha De ação frita E colocava No pladinha É só pra agar E a gente Deixava por último Porque dizia Que por último Saboreava minha irmã Comíamos ao amanhecer Café com farinha Café com farinha E quando mamãe dizia Que tinha pão Era alegria Aí hoje Tem uma meia dúzia De boçal De arrogantes Que olha pra mim Pastorado Isso é arrogante Só de olhar pra ele Se desprever Alguém se desprever Capaz de ir lá No meu facebook Colocar Uma mensagem Baixo de uma fotografinha Já ouvi pregar Algumas mesas Não gostei Muito arrogante É que você não conhece A minha história É que você não sabe O que passante Vou chegar aqui É por isso que hoje Falávamos sobre isso hoje Não é Roberto É por isso que eu cheguei A um nível Que não existe mais Elogios que me inflam E nem críticas Que me mostram Eu já cheguei Ao nível da indiferença Falou Não falou Gostou Vou procurar Regrino Isso não gostou De mim não Não O que você não sabe Que tá perdendo Era assim Terminavam Putas 21h 21h30 21h40 22h Só que quando a gente Ia pra casa A gente ia passando Esquina Esquina E vendo os irmãos Ainda se cumprimentando E chorando E saltando E copiando No meio da rua Falando em mitas estranhas E eu termino Dizendo pra vocês Que a igreja é a comunidade Do amor Desde os meus Quatro anos de idade Quando o papai Só num olhar Já me intimava A vir ao público Cantar O hino 15 Pra vir no culto Eu consigo O céu Eu vi papai Sofrer Porque aos 18 anos Fui picado Com um barbeiro Contra a violência De chagas Desde os meus Quatro anos de idade Eu me recordo Até os meus Três anos Que duas ou três Três vezes De um mês Papai Chegava Me dizer isso E voltava Quando eu tinha Treze anos de idade A minha irmã Olinda Ficou grávida Solteira Conseguiu esconder A barriga Até o terceiro mês Depois não foi mais possível Quando falaram A papai Papai Excusou de casa E vizinhos A cem metros De casa Da mesma rua Da metodista Mesdreana Ampararam a minha irmã Durante aqueles Seis meses De gestação Nós falávamos Para papai Papai Queremos visitar A Olinda Ele dizia Quem for visitar Fique por lá E não volta mais aqui Porque ela Envergonhou O nome da família Do pastor Da Assembleia de Deus Papai Era muito zenoso Só que o seu Excesso de erro Fez ele expulsar Minha irmã de casa Quando eu tinha Treze anos de idade Eu não soube O que foi jogar futebol Eu não soube O que foi jogar bola de cuide Eu não sabia O que era soltar E para ouvir televisão O que era pecado A época da ditadura De erros teológicos Meu Deus As mulheres sofreram Eu acho que mais sofreram Enquanto os homens Se vestiam muito bem As mulheres Meu Deus do céu Aquelas saias Até Final Até se embordaram Eu não podia gostar Nem os pés Pastor Pastor O senhor tem 32 anos De idade hoje O senhor é fruto Da imposição Eu sou fruto Daquilo que eu desejei Ser um pastor Eu sempre ali Seria Jesus E eu me lembro Fica aí Fica aí Fica aí Para não Para não Para não Você me quebra E eu me lembro Que quando o Michael Nasceu Esses dias Pelo Facebook Ele pediu Para mim Tio Compra um terno Para mim Eu quero ser um pastor Igual o senhor O papai O papai se sentiu mal E na porta da ambulância Ele disse para mim Fica tranquilo Porque Jesus Não vai me levar agora Ele nunca havia mentido Para mim Nunca Um dia depois Papai No hospital Dos servidores Do estado Na central do Brasil Eu entro Dentro de casa Às 14h15 A mamãe Chorando muito Olha para mim E diz Ele se foi O teu pai Não volta Para casa Hoje O papai Era meu amigo Meu pastor Meu ídolo Meu pai Os meus gritos Chamaram a atenção Dos vizinhos Que correram em casa Para saber o que havia Acontecido No meu de casa Chegamos no hospital Às 16h30 Quando chegamos Ao segundo andar No hospital Eu desço Do elevador Olho para uma sala Através do blindex Quem eu vejo Sentado Rodeado Por uns 7 ou 8 metros Papai Conversando Olhei para a mamãe E disse O senhor Não disse Que ele morreu Ela olhou Para a enfermeira Que nos manos E o segundo andar E disse Eu não posso dizer Vocês precisam entrar lá Quando eu entrei Correndo dentro da sala Ele me deu um beijo Aqui E disse assim Para mim Eu não te disse Que eu voltaria Os médicos Olharam para a minha mãe E disseram A gente não sabe O que aconteceu Ele morreu Por insuficiência cardíaca Às 13h58 15 minutos Depois Ele já estava Próximo dos freezers Há 20 minutos Atrás Ele veio Caminhando Nulo Pelos corredores Do hospital Pedindo um lençol Para se pôr A gente não sabe O que aconteceu Aqui O papai Olhou para a mamãe E disse Só vou falar O que aconteceu Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Eu quero a olinda Isso foi Na terça Quinta-feira Deixaram o papai Ir para a casa Sem diagnóstico A casa Ficou intransitável Porque a vizinhança Queria saber O que havia acontecido Com o pastor José Marques Que morreu E ressuscitou Papai disse Eu só vou falar Quando a olinda Chega Aqueles irmãos Falando em línguas estranhas Vão sendo os batizados Do Espírito Santo Que isso Quando a olinda Chegou e derramou A criança Sobre papai O papai Recebeu a olinda E disse assim Me perdoe Me perdoe Porque pela minha ignorância Eu mandei você Embora da tua casa Ele deu um beijo No maio Me disse Gente Eu vi os médicos Tentando Me ressuscitando Eu vi O que eles fizeram Por mim Eu fui A um lugar Maravilhoso Eu vi Ruas de ouro E de cristais Eu vi Os munos De chaspe E a distância Eu ouvi um coral Que cantava Um baixo Tenor Soprando Com o vento É o céu Só podia ser o céu E o que mais Me impressionou Naquele lugar Foi que eu senti Muita paz Uma paz Que eu nunca senti Em lugar algum Uma paz Uma paz Que eu jamais Pude sentir Era o céu Aí papai Disse assim Gente Fiquem filhos Com Jesus O céu é real Desejem Desejem o céu Quem é o céu Porque é melhor Do que qualquer Coisa Que gera Eu estou escrevendo Uma mensagem Uma mensagem Que vai nos fazer Voltar a nos apaixonar Pelo céu Nós ficamos cristãos Muito materialistas Precisamos voltar A pensar lá Naquele lugar Sim, Jesus Eu falei pra minha mulher Se um avião cair Se uma hora Eu bater o carro E não voltar pra casa Eu esparei No melhor lugar Do mundo Entrei do céu Aleluia O papai Aquele dia Nos fez acreditar Que o céu Era muito real Aí ele disse Que quando a chora Se fosse ficar Naquele lugar Apareceu um jovem Pra ele E disse Volta lá Libera perdão Pra tua filha Aceite ela Dentro de casa Senão você Vai perder Todos os seus anos De fé De ministério Volta lá E faz ela Voltar pra casa Aí o papai Diz Perdão Filha Perdoa Volta pra casa Com teu filho E o mal Isso foi Na quinta Feira No sábado Ele passou Muito mal Com dores Do lado esquerdo Do peito Falta de água Chamaram A ambulância Da prefeitura De novo Papai Como sempre Deu os meus Quatro anos E daí Eu vi aquilo Ele se despediu De sete de mamãe Quando chegou a minha vez Ele pegou aqui em mim E falou assim Meu filho Meu filho Meu filho da promessa Você vai ser O único Pastor da família O Senhor Quando você nasceu Me disse Que você seria Grande pregador Da palavra Você vai viajar O Brasil Vai vencer A pobreza Você vai sair Do Brasil Parecia Utopia Ajuda A tua família Vai Meu parralzinho Cruzar os oceanos Vai pregar E haverá lugares Que você vai ser Amado E voltará Várias vezes E haverá lugares Que você não Vai ser convidado Novamente Porque o Senhor Vai te usar Como um instrumento De justiça Mas nunca deixe De falar a verdade Pregue com o Espírito Santo De Deus Quando casar E seja marido De uma mulher Cuidado com o sucesso Cuidado com o poder Cuidado com a vaidade Isso pode te derrubar Quando pastoreares Pastorei com amor Cuida dos irmãozinhos Dos mais simples Aqueles que mais Tem condições Trate todos iguais Porque se você cuidar deles Eles irão cuidar de você Sério Agora eu só vou voltar mais Meu parralzinho Mas eu te libero Para ele pegar o evangelho Ele me mandejo aqui Que eu não vou esquecer nunca Mas aqui mesmo Ele se cuida da tua família E lembre-se que eu estarei lá Ele está te esperando Para morar comigo No lugar em que passaremos Ele terminará A porta da ambulância se fechou E ele se foi E às duas horas da manhã Ele morreu E não voltou E mais de 18 anos depois Estou aqui para te falar Ame o teu irmão Se una o teu irmão Ajude o teu irmão Perdoe o teu irmão Libera perdão para ele Porque a igreja é a comunidade do amor Sem critérios E sem amor a igreja não prospera Sem amor e sem perdão Nós não iremos crescer jamais Começa hoje aqui em Curitiba No Alto Pariquí A congregação do avivamento é essa Ele é uma cantidão A congregação do avivamento é essa aqui Porque o Senhor está liberando Perdão e a capacidade de amar Sobre o seu povo essa noite A capacidade desse povo Conseguir ser uma perda E eu quero convidar você agora A quebrar o protocolo e a etiqueta Sai daí do teu lugar E se dirige a alguém aqui Que você deseja pedir um perdão bem gostoso Eu te convido a procurar no mínimo Três pessoas aqui E você queira dar um abraço Nós não iremos sair desse lugar Sem antes dar um abraço Para o seu pastor Eu quero convidar você Que procure um músico desse aqui Peça perdão se você tem coragem Eu quero que você Líder de departamento Dê um abraço Para o outro líder de departamento O Espírito Santo está agindo nesse lugar E um grande avivamento Está declarado sobre Curitiba A partir desse lugar E só quem acredita Sai do teu lugar Dá um abraço E alguém diga para ele Eu te perdoo E dá dois Se você for capaz Vamos todos nos colocar de pé E eu quero ver o breiro Dando um beijo Se for possível Para o outro obreiro Eu quero ver você sair do teu lugar E dar um abraço No teu irmão Eu quero ver você sair do teu lugar Agora E o nome de Jesus E ficar livre desse sentimento Sai do teu lugar Correndo agora Libera perdão para o teu pai Para a tua filha Volta para a casa Libera perdão para o teu cônjuge Sai do teu lugar agora E dá um beijo Em alguém bem gostoso Vem aqui Suba aqui Dá um abraço O teu pastor Não, mas não fique me olhando Assim como vocês estão me olhando Como se você não tivesse ouvido uma mensagem Sai do teu lugar agora E mostra Que vem Essa é a igreja Comunidade do amor E eu não vou parar de pregar Enquanto eu não ver você sair do teu lugar E procurar alguém Para você dar um abraço Enquanto eu não ver o breiro Se movimentando aqui Saindo do seu lugar Para procurar alguém É quem você deseja Dar um abraço Peça perdão Ainda tem gente Sem se movimentar Sai do teu lugar Sai do teu lugar Sai do teu lugar E agora Procure alguém Dá um abraço Sai do teu lugar Procure no mínimo Dois pessoas Dê um abraço Sai do meu irmão Mulher de oubrega principalmente Sai do lugar Vai abraçar alguém Estava Se mova Essa é a igreja do perdão Essa é a igreja Em que o Espírito Santo Tem liberdade de agir Porque aqui tem pessoas Capazes de amar e de perdoar Peça Deixa de travassar Essa lágrima Que está segura Aí há mais de dez anos Dá um beijo No teu irmão Eu quero ver o músico Dando um beijo No outro músico Olha aí meu irmão Dá um abraço aí Fica me olhando Não Vorei Vorei que o chão É tudo a manchona Vão Glória Obrigado. 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 Santo Deus Deixa Ele agir Ele agir na sua vida Ele agir na sua vida Volta a profetizar hoje Ele agir na sua vida Volta a cantar Ele agir Não perca o amor pela igreja Não perca o desejo de estar na igreja Não perca a vontade De vir pelos contos Não perca a vontade de participar Não perca o amor Bolica Embora a cantoria Sai Isso, volta a profetizar mesmo Deus te deu o dom Volta Te adoramos Senhor Te glorificamos Senhor Uma nessa igreja Uma nessa igreja Amor E perdão Que os teus filhos sintam o sentimento de ajudar E necessitar que serem generosos E de perdoar sempre Batiza com o Espírito Santo Nessa congregação Batiza hoje já Batiza agora Você que não é batizado com o Espírito Santo Começa a glorificar o Senhor Ele vai te batizar agora Só que ele vai te batizar com o Espírito Santo Só que ele quer ser batizado com o Espírito Santo Não é batizado com o Espírito Santo E vai te batizar Pastor Pastor Ignácia Pastora Preciso voltar Para Jesus Pastor Isso Enquanto você está Ah meu Deus Sai do teu lugar Você tem que voltar Para Jesus Sai do teu lugar Você tem que entregar Sua vida Para Jesus Pastor Eu cheguei hoje aqui Sem esperança Sem paz Mas hoje eu quero entregar Minha vida A Jesus Pastor Vem Sai do teu lugar Só você Que quer voltar Para Jesus Ou quer entregar A sua vida Para Ele Vem Sai do teu lugar Claro Vem cá Que eu quero dar Para você Vem Pode vir Sai do teu lugar Vem Vem Pastor Eu cheguei aqui hoje Precisando me decidir Eu quero saber Quem é O Deus da paz Sai Sai do teu lugar Não resista não Vem Pode vir Pode vir Vem aqui Que eu quero dar Um beijo Com você Vem Vem Eu vou te dar Um minuto Para você correr Do teu lugar Vem Sai do teu lugar E vem Vem Quer que alguém Vem te buscar Pastor O que vão pensar De mim amanhã Na empresa Na faculdade Sai daí Vem pra cá E se une A esses irmãos Vem ser cheio Do Espírito Santo Vem Vem que o Espírito Santo Já vai te batizar Hoje mesmo Vem Sai Vem Sai daí Sai que o Espírito Santo Te espera Sai que o Espírito Santo Te espera Oh Espírito do Senhor Ajuda o pastor Ajuda o pastor Dessa igreja Senhor Dá força para o pastor Walter Não é fácil Não é fácil não Meu irmão Jesus Eu sei que não é fácil Ajuda esse camarada Ajuda ele Se um dia eu voltar Nessa congregação Jesus Eu quero ver gente Lá do lado de fora Sem ter como entrar Porque o Senhor Ajuda o Senhor Ajuda o Senhor Teu servo Apenas Espírito Santo Ajuda o coral Ajuda a juventude Está cada vez mais difícil de servir Mas ajuda todo esse povão lindo Essa gente de Deus Gente que é gente como a gente Gente que sofre, gente que se alega Gente que deseja, gente que sonha alto Gente que está aqui para te servir Vai ajudar essa igreja sim Gente que não vai virar as costas para a igreja Gente que vai estar sempre aqui ganhando gente Porque sabe o que é amar, gente Dá um abraço no teu irmão, olha Dá um abraço, diga para ele Somos felizes porque estamos unidos do Senhor Aleluia Graças a Deus Quero fazer um contamento dos amigos de Silêncio Graças ao pastor A pastora que ela pôr que nos deu As meninas que cuidaram da decoração A gira e a crença Deus abençoe aos músicos da orquestra Ao Marcelo que ajuda E por trás dos pastores nos ajudaram Nós abençoe a sua vida muito, querido E os irmãos que nos tem sempre apoiado, querido Deus abençoe a você Com a sua paciência, que está sempre aqui nos ajudando A explorar o lindo, querido, amei A Ana, ao parceirão Lucas Deus abençoe a você É um curto de obedeiros que o apoio que me dá nessa nossa cidade Os irmãos Estão no terceiro do livro Essa nossa cidade está muito jovem aqui E não só no terceiro No primeiro, no segundo, estamos aí Estamos juntos, estamos juntos aí Tá? Então vocês Continuam olhando por nós Lembrando aos jovens, irmãos Que nós sentimos assim, né? Então procure o Lucas ali Porque nós temos as portas do rejeito Não, não está chegando, querido Deus abençoe a você Então temos aguentado a senhora Graças a Deus, irmãos Graças a Deus Só mais um instante Nós temos aqui A mensagem que foi pregada hoje Os irmãos que irão adquirir Está aqui, né? Os irmãos ali, né? Acorda Foi gravado também, irmãos, a cantada Os irmãos que irão adquirir Agora com o companheiro Mãe Gisele Irmãos, nós temos aqui no aviso E vamos passar rapidamente O irmão Mãe Gisele Convida toda a igreja Próximo a quarta-feira O culto da melhoridade Está aqui o presbítero Josué Domingues É da cidade de Colombo Aqui está uma referência, né? Sobre o irmão Josué Como que Deus usa poderosamente Venha Deus Tendo uma bênção pra você Convide seus amigos E amanhã, segunda-feira Oração Nós convidamos Os irmãos a estarem aqui Para orar dos caras deus É das 8h às 9h E também tem ensaio do coral Vamos lá Ensaio do coral também E não esqueceram, abenço Que segunda-feira Culto com as irmãs Às 14h E à noite Um grande culto também É na casa do Diácono Ouvir É quinta-feira Não esquecer de nós Na sexta-feira Culto de ensinamento Da Palavra de Deus Todos são convidados a estar E no sábado Ceia do Senhor Onde vai estar aqui pregando O pastor Carlos Ali do Chaxim É, irmãos Na primeira semana A gente vai Ainda Avisando, né Então sábado Ceia do Senhor Com gentileza Toda a igreja No próximo momento Assistência também, irmãos Assistência social Nós pedimos que os irmãos Nos ajudem Continua nos ajudando Porque tem muitos irmãos Que estão precisando Precisando Que alimento Os donativos Traga Amém? Copera Amém, irmãos? Graças a Deus Cantina também Está os irmãos ali na porta Providam para o nosso pastor Estarem despedindo Em nome de Jesus Graças a Deus Queremos agradecer Ao pastor Anderson Marques Os irmãos estão agradecidos Por essa mensagem maravilhosa Irmãos, amém? Continua orando para o pastor Ele continua Com essa graça divina Diante do Senhor Agradecemos todos Os nossos visitantes Que Deus abençoe Em nome do Senhor E se está convidado Para voltar novamente Compartilhar conosco O culto de adoração Ao nome do Senhor Olhe para mim Que o amor de Deus Pai A graça de nosso Senhor Jesus Cristo E a consolação do Espírito Santo Esteja com cada um de vós Toda a igreja pode dizer Bem alto Amém! Que nem faço para o nosso lar Eu abraço o teu irmão Não deixe de um abraço Amém! 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá